You got me saying, ooh, na-na-na-na-na-na Can't fake my eyes off you Na-na-na-na-na-na Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu já estou aqui junto com o meu primo Oi, galera! E hoje a gente está aqui pra jogar o quê? Fera da Marreta! E aí, beleza! Minha primeira feira! Minha primeira feira! Aí, gente, a gente está aqui agora pra jogar uma fera da Marreta Então, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal E peço de notificações para você perder nenhum de novo E lembrando que, muito obrigada pelos quinhentos e dois inscritos Nós conseguimos chegar a quinhentos e dois Isso aí! E eu já estou com a menininha, ela está bugada, ela está parada aqui em uma tonta E eu vou araquear o computer aqui, né? E, gente, eu consegui marretas novas E pedras novas e depois do vídeo eu mostro pra vocês Se eu lembrar Se eu lembrar, né, gente? Mas, ok Vamos lá, com a gente é toraqueando e o computador E alguém errou o hack, mas não foi Olha Deus! Para de pular, senão você vai ficar lerdo, né, pessoa? Desculpa Desculpa Gente, tô araqueando aqui, né? E é isso Vamos lá Ai, ai, toleira Não errei o hack Calma Pega, pega Falei, pega, pega Para ele pegar a menina que estava aqui Para pegar a pessoa Vou fechar a porta Mas, ok Gente, então Eu tô precisando disso na tela de guia aqui Meu primo, né? Ó, cai Aí, ó A net pandinha voltou a andar E a gente terminou de arquear o computador aqui E eu vou lá onde meu primo tá agora, né? Beleza E ele me viu Ele não me viu Beleza Escapei, 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 escapei Eu não sei se é fera, gente Tá, beleza Pega, pega ali Isso Muito bom Gente, ele acabou Ele acabou de falar Gente, eu não sei se é fera Vai mais pra frente Isso, agora clica Aí A gente torna aqui Agora o computador aqui, né, gente? Tira o bom pra vocês E é isso, né? Tô araqueando No outro lado tem Rápido, vai rápido Não, gente O minguinho foi preso Meu primo, meu primeiro ele Mas eu vou Aí, ó As minhas já estão indo Aí, só vai E vamos lá, gente Deixa eu terminar de hackear aqui o computador Aí eu não sei se Ih, salvaram Errei o hack Terminei, gente Quer dizer, acabei de terminar o hack Então vamos lá Peguei Aí, calma Aqui já terminaram de hackear Então eu acho que tem lá em cima Do meio Aqui também tem outro hack Então vamos lá Ah, a minguinha foi capturada Minha delícia é covid, eu acho Que covid, Gui? Do nada, covid, velho Prendi uma Ô, vai salvar, né? Eu vou Poxa, velho Só a minguinha de todo mundo Aqui, minha amiga Quando você brilha Eu te salvo Aqui, gente Ok Tá terminando de hackear E eu tô hackeando Não vou agora, não, gente Porque, tipo, né? Tipo, né? Tipo, né? Pois é Ó, cai Vamos dar Donald's Será que ela gostou de McDonald's, feliz? Não, é o real hack McDonald's Só vou, poxa Não é até disso, né? A gente precisa sair daí Prendi a outra Pegou a outra McDonald's Que gosta de McDonald's É, gosta de Donald's Donald's, meu Deus Eu sou muito doida Quem é que eu queria essas coisas? Sério Sou eu Ok, gente Terminei Agora eu vou lá no meio Pra ver se tem Outro computador Vamos lá Não tem Não tem Eu tô junto com o Miguelinho Aqui, ó O Miguelinho Ele tá aqui E eu vou ver se tem Algum coisa Pra ver se tem Tem muito do Miguelinho Aqui dentro Ó, cai, né? Tá doendo Peguei algum? Peguei Ó, cai, né? Vai salvar Eu não salvei, né? Poxa Eu pedi que você ia salvar Aí você vai me prender Beleza Então eu vou salvar E já salvaram Você vai me prender ou é? Eu vou prender Vai me prender e eu não vou E eu não vou salvar? Aí vai ser mancada, né? Não Tudo errado Vem, miguinha Ele vai me salvar, gente Ela vai me salvar Quer ver que ela é minha? É, bota o ver Obrigada Falei obrigada pra essa menininha aqui Que ela vai me salvar, né? Que ela disse Deixei ela aí de salvado Uhul Obrigada, Nath Agora eu vou voltar lá pro cinema Que é aqui Que tem Uhul Vamos lá Aqui o computador Vamos lá também Deixa eu colocar esse Asterixizinho Porque ela falou que vai me salvar Eu tô muito feluz É fogo, viu, velho Boa, beleza De novo Consegui, prima? Consegui? Prendi Só faltou um PC Que é aquele ali Não, tem outros PC Tem 6 PC no mapa Então é, tem outros Ai, a menininha ali, ó Vai, pega Vem, miga Me salvar Se você me salvar Eu te dou um doce Ela não tá te ouvindo ainda bem Nossa, mas ela vai me ajudar Porque ela é uma pessoa muito boa Obrigada Obrigada Uhul Valeu Ai, meu Deus Eu caí, gente Eu caí daqui Calma aí que eu vou voltar A hackear Vem, amiga Me ajuda aí a hackear Beijo Eu ia for no, 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 ah, ela gosta de no, no, na, entendi Ah, tá, donou, no, unitendi Ah, gente, eu sou muito louca Eu entendo tudo errada Eu não vou te pegar Eu vou pegar a menininha Porque eu sou gentil Obrigada Vou dar meu dinheiro aqui, ó Ok, né, gente Vamos lá Eu não fui eu, não Eu sei quem foi o menino Foi o Genex E o menino Errou o rat Puxa Ok gente, acho que a gente vai escapar Peguei outra Vai ficar beleza agora, besta Eu vou abrir a porta Vem salvar ela Ih, ela vai congelar Vai congelar Pelo menos um aí você vai ganhar dinheiro É, e aí eu consegui abrir Ok né Não, não, abre a porta Abre a porta Abre a porta Pronto, abri Você vai vazando Não, veja onde eu estou Acabei Ainda tem a FG Gente, a No United Ela está indo para a porta Para a outra? Não, para essa porta Gente, agora eu vou comprar uma marreta Ó, deixa eu mostrar as marretas que eu consegui Ó, tem essa aqui Deixa eu só ligar aqui O negócio do fã O que acontece se ela conseguisse Tipo assim Entrar, é Sair pela porta E está morta E está morta Ela foge Foge Aqui gente, ó Consegui Tem essa que é épica Essa também que é épica Essa também que é épica E essa que é épica Essa é a Bluestel Essa é a Mega Rainbow Eu tenho a Mega Rainbow, gente Essa é a Mummum Foi muita cagada que eu não consegui A Chocolate Eu tinha a Mummum A Chocolate Moog que você tinha É, eu tinha a Chocolate Moog Você pode comprar já Você está cuidando do doce É Aí aqui tem a Strawberry Aqui tem essa aqui de Halloween Que eu consegui Que já faz tempo Essa é a Concreto Essa é a Pizza do Céu Essa é a Cuidado Essa é o Roxo Não Roxo Essa aqui Essa aqui Essa aqui Essa aqui Meu Deus Gente Ele conseguiu a marreta Que eu tenho É, que ela está usando aí agora A épica Ele conseguiu essa marreta aqui, gente Que eu estou usando agora Ok, né Aí as pedras eu tenho A Pôr do Sol A Sombra de Luz A Ladybug A Bus A Pirâmide A Chocolate Moog A Strawberry Amarela A Azul A Magenta A Rosa A Branca E a Pumpkin Que faz parte do negócio lá E agora eu que vou juntar Com Pra conseguir Ah, gente Vou mudar de marreta Pra não ficar chato Eu vou botar Essa aqui Vamos lá Agora, gente A gente vai Coisa, hein Não, eu vou botar Nesse aqui Esse Aí Vamos ser um time Acho que não Gente, eu só quero ser time Entendeu? Eu não quero ganhar mais dinheiro Gente, eu vou juntar Pra bater aqui, ó Trezentos dinheirinho Quando eu bater Trezentos dinheirinho Eu vou comprar A Marreta Pra torcer Pra que venha Uma que eu quero muito Que ganhar Muito ganhar Ou vai ser a Épica Que eu tô querendo ganhar Ou vai ser a Lendade Que eu tô querendo ganhar Ai, agora Todo mundo está Ferreira Por que tu clicou ali? Porque eu vou ser corredora Corredora? Eu fiz impossível Pra te ajudar Mas eu não tenho tempo Ok Vamos lá, né, gente Eu sou uma fera E quero ver Quem vai ganhar de mil Eu só quero ver Eu só quero ver Ela é pró, velho Eu só quero ver A minha Marretinha Neon Ela é muito linda Não dá pra ganhar Jogão Jogão Não é problema Sério Eu quero ver Quem vai ganhar de mim Hoje, gente Eu quero ver Ninguém consegue Ganhar de mim Ninguém consegue Quem errou o hack Quem errou o hack Imagina se a gente consegue Não vão conseguir Porque ninguém fugiu de mim Sempre prende todo mundo Sério, gente Todos os vídeos Que eu já gravei De Ferreira da Marrita Aqui no canal Vocês já viram Eu prendi alguém? Não Ou escapar alguém? Ninguém Na vida de vocês Alguém? No armário? Ok, gente Eu acho que a menininha Ela fugiu Porque ela sabia Que eu sou uma fera muito boa E ela acabou fugindo aqui Né, gente Mas não tem problema Então vamos embora Vamos atrás de pessoas Vamos atrás de pessoas Oi Conseguiu fugir? Quem disse? Tô atrás de você Você tá me olhando, né? Fala Tá bom Deixa eu ver aqui Entendi o menino Agora quem vai vir salvar o menino? Bora Podem vir Podem vir Podem vir Você não tá deixando ele morrer Entendi Vamos ver se você vai vir salvar ele Merda, velho Tu é muito chata É desbastável, velho Vamos salvar ele Pelo menos eu vou prender um alvo Ah, merda Minha cabeça entupiu Ah, não Eu te buguei Eu buguei ele, gente Valeu, gente Eu sou de vocês Eu acho que você não vai conseguir isso aí Porque você bugou Olha ele ali, gente Olha isso Olha isso Olha isso, gente É muita bugada Brinquei inteiro Eu não vou atrás dele, gente Eu tô aí atrás Que a gente consegue Espera Pegou demais, velho Vem cá Vai quebrar até com a dopa C Não precisa nem me pegar Me buga de novo Eu não Por favor Ninguém tem que me salvar ele Vamos lá Me bugou Eu tinha me bugado Agora eu quero ver quem vai me salvar O menininho que se chama Guilherme Ai, menino me salvou Tô zoando Ei, boy Ei, boy Não me mata Ai, vem Bora Pegou outra Desculpa Eu peguei ela Por quê? Ela pediu pra você não pegar ela não, é? Ah, ela falou que não vai salvar Ai, eu sou muito burra Sério, gente Eu não vou pegar ela Ela disse que não vai salvar Então é isso, né, gente Ok Tudo bom Injusto Injusto Ai, gente Eu tinha colocado pincel Não dá Agora Você não me matou Ok Oi, menina Tudo bom Ok, né Uma das outras pessoas Aqui, né, gente Depois, por último Eu vou pegar ela, tá? Gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui Porque o vídeo tá meio longo Então Se vocês quiserem mais vídeos de Feira da Marreta É só você se inscrever no canal E deixar o seu like Pra não perder nenhum vídeo E obrigada por assistir Eu tchau 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 Tchau